Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 12 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber que está liberando aqui no Brasil o recurso de segurança, o áudio. Ele deixa tanto os motoristas quanto passageiros gravarem o áudio do trajeto enquanto ele está acontecendo e aí em seguida o que acontece é que a gravação fica armazenada no aplicativo e pode ser usada lá, caso dê algum problema. A Uber explicou que apesar do aplicativo gravar o áudio do trajeto, ele não pode ser aberto, ele não pode ser acessado nem pelo motorista nem pelo passageiro e ao invés disso, o que acontece com esse áudio é que ele pode ser anexado quando a pessoa for enviar o relatório de um problema só para ele escutar e se houver necessidade. A empresa disse que pelo menos por enquanto o áudio está disponível só no Brasil, nas cidades de Campo Grande, Salvador, São Luís, Sorocaba e Uberlândia e aí logo logo, né, garantindo que está tudo certo, ela vai liberar isso para mais cidades do Brasil e aí eu comento aqui no podcast. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a fabricante chinesa Vivo, a Intel e a MediaTek anunciaram também que não vão participar e da MWC nesse ano. Elas se juntaram a uma lista que não para de crescer, né, de empresas que estão cancelando a participação por conta da preocupação com o coronavírus, mas ainda assim a organização falou, né, que a conferência segue confirmada em Barcelona de 24 a 27 de fevereiro, só que com restrições lá para quem tiver passado recentemente pela China. E ainda sobre os bastidores do mercado, a IBM anunciou que a partir de agora todo mundo da empresa, ou seja, 350 mil funcionários, vão usar o Slack para conseguir se comunicar. Então, com isso agora, a IBM se tornou maior cliente corporativa do Slack e o Slack, por sua vez, comemorou uma vitória estratégica bem importante aí contra o Microsoft Teams, que é o principal concorrente aí da empresa nesse mercado. Agora, já que eu citei a Microsoft, deixa eu comentar que pintou mais um problema nessa versão, né, que era para ter sido a última em atualização do Windows 7. Ontem eu comentei por aqui que depois que a Microsoft publicou a segunda última versão do Windows 7, começou a pintar um problema de que a pessoa não consiga nem reiniciar e nem desligar o computador e tem um bug oposto, né, acontecendo com algumas pessoas. Então, tem gente que não está conseguindo ligar o computador, né, depois de ter instalado esse update, e aí pelo menos parece que isso está acontecendo para quem não tinha os arquivos complementares instalados lá no Windows 7. A boa notícia é que enquanto a Microsoft não libera nessa terceira versão final aí gratuita do Windows 7, ainda assim dá para resolver o problema, e caso você esteja passando por isso, né, e quiser ver como faz para resolver, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Google, a empresa anunciou que logo logo o Chrome vai começar a bloquear downloads feitos de forma insegura, mesmo a partir lá de conexões que são HTTPS. Então, o que vai acontecer é que a partir da versão 83 do navegador, né, que deve pintar em abril, ele vai começar a bloquear o download de executáveis feitos lá a partir de uma conexão não segura, e aí pouco a pouco, até a versão 86, esse bloqueio vai começar a expandir para mais extensões, até bloquear todas lá, feitas a partir de conexões não seguras. Na verdade, o que vai rolar é que mesmo se o site tiver uma conexão HTTPS, se o download não começar a partir também de uma conexão segura, aí sim o Chrome vai bloquear, e aí comentando essa decisão, o Google explicou, né, que iniciativa é deixar o pessoal mais motivado ainda para migrar de vez aí, para conexões HTTPS para tudo. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung que fez o evento dela, que foi o evento Unpacked em São Francisco na tarde de ontem. Ela anunciou por lá a linha Galaxy S20, o telefone dobrável Galaxy Z Flip, e a geração Plus dos fones Galaxy Buds, e eu vou começar falando sobre a linha Galaxy S20, que por sinal, né, tem já vídeo de hands-on no canal do Loop Infinito no YouTube, e o link está na descrição, se você quiser dar mais piada. Essa linha é composta por três aparelhos, que são o Galaxy S20 normal de 6,2 polegadas, o S20 Plus, que tem 6,7 polegadas, e o S20 Ultra, que tem 6,9 polegadas. Esses três aparelhos têm uma tela Quad HD AMOLED de até 120 Hz de frequência, e leitor de pressão digital embutido lá no display, e aí sobre as câmeras, o S20 normal e o Plus têm a principal de 64 megapixels, com um zoom inteligente, né, que eles falam que é um zoom óptico híbrido lá, que vai até 30 vezes, e enquanto isso, o S20 Ultra tem uma câmera principal de 108 megapixels, e esse zoom de 100 vezes aí, que é esse híbrido que eles falaram. Esses três aparelhos, Filma e 8K, têm uma estabilização de imagem mais eficiente, e aí sobre a bateria, o S20 normal tem de 4.000 mAh, o Plus tem de 4.500 mAh, o S20 Ultra tem de 5.000 mAh, e todas elas, né, com umas diferenças pequenas, têm suporte a carregamento rápido. O S20 normal e o Plus têm 8 ou 12 GB de RAM e 128 ou 256 GB de espaço, e enquanto isso, o S20 Ultra tem 12 ou 16 GB de RAM e vai até 512 GB de espaço. Eles vão ser lançados lá fora nas opções de 4G ou 5G, custando a partir de 1.000 dólares, e enquanto isso aqui no Brasil, né, como já era esperado, vai chegar só o 4G, por enquanto não o 5G. Lá fora, a pré-venda vai começar em 21 de fevereiro, enquanto isso aqui no Brasil, né, apesar da promessa de lançamento, não tem nem preço aí, nem data definidas. Agora, o telefone que o pessoal tava mais esperando ser anunciado ontem, né, que foi o segundo telefone dobrável da Samsung, que foi o Galaxy Z Flip, é exatamente como vinham dizendo já os humores e vazamentos aí que vieram pintando nas últimas semanas. Ele tem uma tela dobrável de 6,7 polegadas e uma externa bem pequenininha, né, que tem uma polegada pra mostrar horário, mostrar notificação também, e enquanto isso, na parte de dentro, ele tem 8 GB de RAM e 256 de espaço. Ele tem duas câmeras externas de 12 megapixels, uma interna de 10 megapixels, bateria de 3.300 mAh, e aí, pelo menos de acordo com a Samsung, a dobradiça dele é bastante reforçada e aguenta 200 mil dobradas aí ao longo da vida útil. Ela falou que lá fora ele vai custar 1.380 dólares, e ela já confirmou também, né, que ele chega aqui no Brasil no mês que vem, custando 9 mil reais, o que é o mesmo preço do Moto Razr, que foi lançado recentemente. Aí, ontem, logo depois do evento, o Nanette aqui do Loop gravou um vídeo, né, com um hands-on rápido do Galaxy Z Flip pra postar no canal do Loop Infinito no YouTube. Então, se no momento aqui da publicação do episódio o vídeo não estiver no ar, fica ligado aí no canal do Loop Infinito no YouTube ao longo do dia, que ele vai pintar por lá e tá ficando bem bacana. Aí, por fim, sobre o evento de ontem, a Samsung anunciou também os fones Galaxy Buds Plus, que tem 11 horas de duração de bateria. Tem um som mais bacana em relação à geração anterior, e ele conta também com o Atari, né, que é tocar e segurar no botão lateral pra abrir o Spotify lá no telefone do usuário. Os Galaxy Buds Plus vão ser lançados lá fora, custando 150 dólares, e pra saber mais tanto sobre eles, né, quanto sobre tudo, e também que a Samsung anunciou no evento dela, tem links aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Instituto eMarketer, que falou que pelo menos nos próximos anos, né, a Amazon deve continuar liderando esse mercado de caixas de som inteligentes com a linha Amazon Echo aí que ela tem lançado. Eles disseram que nos Estados Unidos, a Amazon fechou ano passado com 72,9% de market share, e enquanto isso, o Google ficou em segundo lugar com 31,1%, e o resto do mercado inteiro ficou somado lá com 17,9%. O eMarketer, ele explicou que essa conta dá mais de 100%, porque é bem comum, né, o pessoal ter mais de uma caixinha lá, de mais de um ecossistema na mesma casa, e eles projetaram também que até 2021, a Amazon vai cair um pouquinho em market share, vai continuar liderando com 68,2%, mas ainda assim, eles falaram que isso vai ser mais do que o dobro, e que o Google vai ter com 32% de market share nos Estados Unidos. Agora, ainda sobre relatórios, a CounterPoint Research falou que o mercado de fones Bluetooth cresceu 53% trimestre por trimestre, né, no final do ano passado, e fechou o período com vendas de 51 milhões de unidades, o que foi puxado pela Apple aí com os AirPods Pro. Eles disseram que com os lançamentos dos AirPods Pro, a Apple conseguiu vender 44% a mais aí na comparação ano sobre ano, e aí seguindo a Apple, né, que ficou em primeiro lugar, vieram a Xiaomi, a Samsung, a marca KCY e a marca JLab. Eles disseram também que comparando o último trimestre do ano passado com o de 2018, esse mercado cresceu 187%, e caso você queira saber mais aí sobre esse levantamento, tem link aqui na descrição. Agora, já que eu citei a Apple, deixa eu comentar que pintou uma polêmica em relação à espionagem dos e-mails das pessoas em aplicativos de terceiros lá, do iOS e do macOS. O site Motherboard publicou uma matéria falando que aplicativos tipo o Edison, né, que é bem usado, e apps também como o CleanFox e o Slice estão vendendo informações de e-mail das pessoas, e especificamente no caso do Edison, né, que se colocou sempre aí como um aplicativo privado, um aplicativo seguro. Eles comentaram que eles vendem coisas como o relatório de gastos e os hábitos lá de consumo de usuários. Aí, em resposta a isso, o Edison falou que foi meio mal retratado, né, mas pediu desculpas por ter pisado na bola, não explicar exatamente o que acontece com o e-mail das pessoas, e ele aproveitou também pra publicar um guia, que tá no link aqui na descrição, pra quem quiser sair aí desse programa de espionagem do aplicativo. Já perguntados a respeito disso, os aplicativos Slice e CleanFox não quiseram se manifestar, e caso você queira ver nessa matéria aí do Motherboard, tem link aqui na descrição. Bom, continuando com as notícias sobre a Apple, pintou a confirmação de que ela entrou pra FIDO Alliance, que é um grupo que quer substituir a senha tradicional por aparelhos confiáveis lá, que o usuário já tenha. Eu já falei sobre a FIDO Alliance aqui, especialmente notícias de chave USB, né, também chave Bluetooth, é de verificação de dois fatores, e aí agora que a Apple entrou pro painel dela, ela se juntou a empresas de tecnologia tipo a Amazon, a ARM, Google, Intel, Microsoft, Samsung, e também empresas que mexem com grana, né, que tem, por exemplo, American Express, MasterCard, PayPal e Visa. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, a Anatel terminou de homologar por aqui o novo computador da Apple, que é o novo Mac Pro lá, o computador parrudo. Então, com isso, agora o lançamento dele no Brasil, né, a partir de R$ 56 mil só depende da Apple, mas pelo menos por enquanto ele segue só com os preços confirmados, mas não data de lançamento. Você tem que esperar pra descobrir. É isso aí, galera! O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se barra loop matinal ou picpay.me barra loop matinal. Se você também quiser ajudar a manter o loop matinal no ar, com a partir de R$ 1,00 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou! Falou!